Oi, pessoal! Tudo bem aí? Ó, seguinte, daqui a pouco vou dar uma mergulha aqui, ó. Sabe onde eu tô, gente? Minha arara! Sabe onde? Na casa da minha sobrinha. E eu vou dar uma dica pra vocês de café detox depois do Natalzão, né? Olha só! O que que eu tenho aqui? Fruta seca, ameixa e ameixa fresca. Pra melhorar o intestino e fazer a desintoxicação. O vinho, a pouca, vocês sabem mais ou menos como eu como. Pêssego. Castanhas, que eu falo tanto pra vocês, de uva passa. E o meu cafezinho preto. E gratidão, né, gente? É descanso e todo mundo merece. Certo? Agora eu vou pegar o meu café. Espera um pouquinho aí. E vou tomar meu café de boa. Faltou o suco de laranja. Sabe como eu fiz o suco de laranja? Eu coloquei, como eu falei pra vocês. Um copo de suco de laranja tem quatro ou cinco laranjas, não é? Eu peguei uma laranja e meia, deu dois dedos. São dois dedos. E o resto você coloca água. Ah, minha sobrinha querida, olha, Ana Maria. Obrigada! Olha só, tá entrando no vídeo. Na casa dela que eu tô. Gente, aqui é uma delícia. É super tranquilo. E ela, e a minha irmã, e as pessoas mais chegadas, a sua família mesmo, estão aqui comigo. Né? E claro, o Maurinho, né? Dá um oi, Maurinho. Não quer. Não quer, gente. Tá com vergonha. Não fez o cabelo, a barba, sei lá eu. Hã? Hum. Continuando. Eu coloquei água gelada e aquele tantinho só de suco de laranja. Né? Porque assim você tem menos calorias, consegue uma desintoxicação legal e está alimentado. Ou alimentado. Né? Então, de manhã bem cedo, olha outra coisa que eu complemento aqui, ó, gente, com o café que vocês sabem. Olha, queijinho fatiado é aquela famosa torradinha que eu já falei pra vocês qual é. Né? Então, gente, eu tenho mais é que agradecer. Certo? Primeiro, de ter vocês aqui comigo. Segundo, de ter o privilégio de estar aqui. Mesmo que sejam poucos dias, é um descanso. Não é verdade? Eu queria que vocês vissem aqui, como é bonito. Não sei se tá dando pra ver. É muito sossegado, não tem barulho nenhum. E ela vai trazer uma pessoa da família. Escobe, vem. Pega a linha. Vou mostrar pra vocês. Escobe. Ele é... Ó, tá. Aqui, aqui, aqui. Olha só. Essa pessoa é uma coisa. Ele é tudo de bom, gente. Ele morre de amores pela mãe dele, que é a minha sobrinha. Olha a carinha do bichinho, que coisa. E aquele taculencinho, gente, de Natal, com telefone e tudo. Acredita? Porque se se perder, olha aqui. Já sabem, o telefone do filho, do segundo filho, da minha sobrinha. Olha que gostoso, né, Escobe? Você não pode, viu? Tá louco. Ele adora comer o que a gente come. Então, gente, ó. Uvinha, nada assim de complicado. Castanha. Castanha do Pará. A ameixa. Enfim. A gente faz a reposição dentro das medidas necessárias. Não necessita de pão, de panetone, de bolo, a essa hora da manhã. E depois, é um dia depois das festas. Depois do Natal. E ainda tem ano novo. Né? Gente, assistam os vídeos da Nutri, que vocês vão gostar. Eu fiz esse rápido, só pra vocês verem. Quando eu saio, como é que eu me viro com o que tem, né? Dentro das minhas concessões. Que eu não sou de fazer exagero, vocês sabem disso. Né? Porque, se você sair no Natal, no Ano Novo, comendo tudo que você quer, você vai ter um trabalho muito maior depois. Né? Então, coma de tudo. Mas coma de oração. Bom dia! De manhã bem cedo. Tchau. 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 Tchau.